A reaberta sessão, passamos à ordem do dia. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou pareceres contrários às seguintes matérias e que as mesmas terão seu encaminhamento conforme o regimento interno. Projeto de lei 24.9.2021, autor, deputada Paulinha, proposta de sustação de ato PSA 19.6.2020, autoria, deputado Gessé Lopes. Discussão e votação em turno único. Projeto de lei 153.6.2021, autor, deputado Jerry Comper, denomina sargento Silvio Rolim Longen. O edifício sede da sétima RPM. 30ª BPM, 3ª Companhia de Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, no município de Itaió, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Presente. Pela palavra, autor, deputado Jerry Comper. Fazer um registro do Silvio, esse soldado, o sargento nosso lá do município de Itaió, faleceu em 2019, julho de 2019, vítima de um câncer. Esse grande sargento, policial, cidadão lá do município de Itaió, deixa a esposa Clarice, que é a nossa vereadora hoje no município, e as suas duas filhas, a Natalia e a Júlia. Então, parabenizar todos nós, deputados, por essa escolha e tão correta, por alguém que fez tanto por aquele município, e não só pelo município, e toda a região nossa do Alto e Médio Vale. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 339.3-2020, autor, deputado Marcos Vieira. Institui o Programa Estadual de Incentivo ao Ciclismo de Montanha, nos parques do Estado de Santa Catarina e em trilhas, localizadas em área pública em seu entorno, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 460.3-2019, autor, deputado Sargento Lima. Institui o Dia Estadual de Combate à Intolerância Ideológica no Estado de Santa Catarina e adota outras providências, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça e comissão de Direitos Humanos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, o autor, deputado Sargento Lima. Boa tarde para o senhor também. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam... Presidente, só quero fazer a declaração de voto. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, os que reprovam se manifestem para manifestação de voto. Deputada Luciana Carminati. Eu quero só fazer uma manifestação de voto em respeito ao meu colega, deputado Sargento Lima. Esse projeto de lei institui o dia 6 de setembro como Dia Estadual de Combate à Intolerância Ideológica. O Estado apoiará a sociedade civil organizada na promoção e divulgação de campanhas, debates, seminários, palestras, entre outras atividades, para conscientizar a população sobre a importância de reafirmar a democracia, por meio da liberdade de pensamento e de expressão e no intuito de preservar o espírito pacífico e democrático no âmbito das discussões. O projeto de lei merece todo o nosso reconhecimento. Acredito que é um projeto bem intencionado. E por isso, inclusive, eu votei a favor. Mas eu quero fazer uma menção aqui à justificativa do projeto, que acho que ela não é adequada ao projeto, porque a justificativa cita o caso da facada que o presidente levou e que ninguém deseja, independente de quem sejam as pessoas, mas associa a divergência ideológica, tendo em vista que era um ex-filhado do PSOL por divergências político-ideológicas. Este caso, na verdade, ele já ficou muito... já foi muito divulgado e não se trata de divergência ideológica. A pessoa que deu a facada, ele sofria de problemas mentais, tanto é que ele foi considerado inimputável. Então, eu quero só fazer uma menção a isso, porque acho que a justificativa, como eu falei, ela não está adequada ao projeto. E também nós não podemos aqui associar segmentos de esquerda ou de direita. Eu sou de esquerda e já fui assediada, já sofri assédio moral publicamente violento. Mais um minuto para concluir, deputada. Na minha condição, nas minhas concepções ideológicas, já sofri muita violência. Então, eu entendo que, quando a gente pega um projeto como esse, meritório, deputado Sargento, mas associa algumas agremiações ou identidades, a gente está desmerecendo o projeto. Acho que nós não queremos preconceito ideológico e desrespeito e violência com ninguém. A gente quer o debate de ideias. E por isso, inclusive, que tem o projeto, tem o meu reconhecimento. Mas eu queria fazer essa menção, porque eu entendo que a justificativa, ela não está em acordo com o conteúdo do projeto de lei. É isso. Obrigada, presidente. Aprovado por maioria. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 482.9-2019, autor, deputada Luciana Carminati. Institui o programa Jovem Agricultor, no âmbito do Estado de Santa Catarina, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. É em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Senhores e senhoras líderes, nós temos dois projetos. Esta pauta, para apreciarmos a admissibilidade, somente a admissibilidade, depois retorna para as comissões. PEC 2.0-2021, altera os artigos 123 e 136 da Constituição do Estado de Santa Catarina, estabelece outras providências, e a medida provisória 240-2021, que institui auxílio emergencial, denominado Auxílio Catarina, para enfrentamento das consequências econômicas e vulnerabilidades sociais advindas da emergência de saúde pública e da importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. Consulto, senhores líderes, se podemos apreciar as duas admissibilidades nesse momento. PSD de acordo, senhor presidente. PSD de acordo, PP de acordo, MDB de acordo. Consulta o novo, presidente, por favor. Novo também está de acordo. PSDB de acordo. De acordo também. Ok. Em discussão, admissibilidade da PEC 2.0-2021, autor, governo do Estado, altera os artigos 123 e 136 da Constituição do Estado de Santa Catarina, estabelece outras providências. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Em discussão, medida provisória, admissibilidade da medida provisória 240-2021, autor, governo do Estado, institui o auxílio emergencial, denominado Auxílio Catarina, para enfrentamento das consequências econômicas e vulnerabilidades sociais advindas da emergência de saúde pública e importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surdo de 2019. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Presidente. Deputado Bruno. Não, presidente. Depois eu faço a questão de ordem. Pedidos de informação. Pedido de informação 426, autor, deputada Luciane Carminati, solicitando ao secretário de Estado da Fazenda informações acerca da aposentadoria ou pensão do regime próprio de previdência dos servidores do Estado de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam. Pela ordem, deputado Maurício Scudillac. Não é com referência ao pedido aí, senhor presidente. Só para registrar a presença na casa, enquanto o senhor toma um golinho de água para refrescar a garganta, registrar a presença do prefeito Genésio Antão, prefeito São João do Oeste, nosso amigo, o Vanderlei Pacini, que é o secretário de administração, e o Claudinei Weber, que é o secretário de educação, cultura e esporte. E também dos vereadores de agronômica, Daniel de Moraes e a Lois Schelber. Então, sejam bem-vindos, contem conosco, sempre às horas. Obrigado, senhor presidente. Presidente, sejam todos bem-vindos. Com a palavra o deputado Bruno Souza. Vou aproveitar também e fazer uma questão de ordem. Não sei se foi mencionado aqui nesse plenário hoje, mas hoje é aniversário da nossa colega, a deputada Marlene Fengler também, esse é o aniversário, então, nossos parabéns também à deputada. Fica registrada as felicitações em nome desta presidência da mesa diretora, deputada Marlene. Obrigada, meus colegas. Obrigada, deputado Bruno. Obrigada a todos. Pedido de informação 427, autor deputado Laércio Schuster, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca do entulho existente ao lado da Escola de Educação Básica Max Tavares do Amaral, situada em Blumenau, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 428, autor deputado Bruno Souza, solicitando à Secretaria de Estado da Saúde informações acerca dos processos administrativos deflagrados em decorrência da análise dos autos SES 138.236, barra 2019, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 429, autor deputado Neudir Sareta, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca dos motivos da compra de veículos referentes às emendas parlamentares impositivas número 14 e 94, em discussão. Com a palavra o autor deputado Neudir Sareta. Presidente, apenas rapidamente para dizer, a educação é prioridade, todo mundo sabe disso, e tem inclusive recursos vinculados, e a gente sabe aí, inclusive em função até da pandemia, os gastos com a educação acabaram diminuindo, e além de tudo o governo precisa cumprir o percentual, mas nós estamos percebendo uma dificuldade do andamento, principalmente na questão de reformas de escolas, já temos a promessa de que isso será resolvido via a questão da agilidade, da engenharia, que fala-se que é problema dos engenheiros, mas nós temos, como é o caso aqui dessa emenda, esse recurso destinado à compra de ônibus, de transporte escolar, que não depende de deputado Silvio, de engenheiros para fazerem parecer, então é importante que haja agilização, porque senão vai chegando ao final do ano, aí o governo vai ter, está tendo dificuldade inclusive de cumprir o percentual, e nós temos esses pedidos, por isso pedi a informação e solicito a agilidade da Comissão da Educação, da Secretaria da Educação, para a execução dessas emendas, e também das solicitações relacionadas à educação. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Moções, moção 399, autor deputado José Milton Schaeffer, manifestando aplausos ao comunicador Geraldo Custódio, pelos 26 anos de serviço prestados à radiocomunicação, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 400, autor deputado doutor Vicente Caropreso, manifestando apelo à superintendência do Departamento Nacional de Transportes de Santa Catarina, a pavimentação da ligação entre a BR-116, Monte Castelo, a Santa Terezinha. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 401, autor deputado Sargento Lima, manifestando aplausos ao ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, o senhor Hugo Pedro Felizbino, por ter vencido a Covid-19 aos 101 anos de idade, na cidade de Joinville. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 402, autor deputado Milton Alves, manifestando aplausos ao gasparense Leonardo Ames, pela atuação propositiva e pelos demais feitos realizados, como 22º presidente do MGU Interact Brasil. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 403, autor deputado Fernando Kreling, manifestando apelo ao governador do Estado pela urgência e celeridade nos processos administrativos que tratam da reforma da estrutura predial, melhorias e atualização do acervo da Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 404, autor deputado Márcio Machado, apelando ao senador Jorginho Mello, ao ministro dos Transportes e ao superintendente do DENIT, pela abertura de uma área para descanso e pernoite de motoristas no posto de fiscalização desativado da rodovia BR-470, município de Apiúna. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. aprovado por unanimidade. Senhor presidente, desculpa que eu pedi só para discutir essa moção. Essa moção do deputado Márcio Machado, até ela é interessante, porque a BR-470 está um caos e não tem onde parar. Só que aquela unidade desativada do DENIT, senhor presidente, ela já foi transferida e hoje pertence ao patrimônio do município de Apiúna. Portanto, ela não tem como prosseguir, porque está no caminho errado. Aquele imóvel hoje é do município de Apiúna. Presidente, então... Sim, deputado Márcio Machado. Eu peço se há concordância dos nobres colegas de eu retirar essa moção, ora foi aprovada já, para que eu possa fazer um encaminhamento à prefeitura. A Javis foi um pedido de vários motoristas que utilizam e trafegam por aquela via. E, de acordo, deputado Márcio, eu acho que é pertinente, porque é lá que tem que se procurar. Hoje pertence ao município de Apiúna. Defiro o vosso requerimento, deputado Márcio Machado, e retiramos de pauta a moção 404. Moção 405, autor, deputado Márcio Machado. Cumprimentando a vereadora Luciane Chagas Bittencourt pela alteração feita na Lei Municipal nº 3.480 de 2020, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Moção 406, autor, deputado Sargento Lima, manifestando ao presidente e ao relator da CPI da pandemia, repúdio pela condução abusiva e desrespeitosa durante as reuniões e os depoimentos na referida CPI, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Moção 407, autor, deputado Neudir Sareta, manifestando ao presidente da Câmara dos Deputados apoio pela aprovação do projeto de lei 765 de 2015, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Moção 408, autor, deputado Sargento Lima, cumprimentando policiais militares lotados na CPT do 8º Batalhão da Polícia Militar, pelo excelente trabalho de exemplo, que vem dando para as crianças e adolescentes, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Moção 409, autor, deputado Paulinha, apelando às operadoras de telefonia móvel, TIM Oi Viva, é claro, que ampliem a rede de sinal telefônico no município de Urubici, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 410, autor, deputada Paulinha, apelando ao presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, que amplie a rede de sinal telefônico no município de Urubici, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 411, autora, deputada Paulinha, apelando ao presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, que amplie a rede de sinal telefônico no município de Massaranduba, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 412, autora, deputada Paulinha, apelando às operadoras de telefonia móvel, TIM Oi Viva, é claro, que amplie a rede de sinal telefônico no município de Massaranduba, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Requerimentos, requerimento 940, autora, deputado Bruno Souza, solicitando ao presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina, atualizações sobre a tomada de conta especial decorrente do processo, RLI 20,0017,9260, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Requerimento 941, autora, deputado Bruno Souza, solicitando ao diretor-presidente da SCPAR, a ata na íntegra da Assembleia, LASP, realizada no dia 30 de 4 de 2021, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Requerimento 942, autora, deputado Bruno Souza, solicitando ao presidente da Celesc, informações acerca da possibilidade de criação de uma regional da Celesc, em caçador, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Requerimento 958, autora, deputada Marlene Fengler, solicitando ao diretor-presidente da Celesc, informações acerca do atendimento às demandas emergenciais, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos, requerimentos 935 a 939, 944 a 957, 959 a 961 e 964. Esta presidência comunica e encaminhará os assinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações, indicações 1206 a 1231. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, fara uso da palavra o deputado Márcio Machado. Presidente, eu vou declinar o meu horário, haja visto que eu falei no horário do partido. Muito obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, e antes eu vejo que o deputado Sargento Lima está louco, de vontade de usar a palavra, Vossa Excelência tem um tempo de até 10 minutos, deputado. Não, tranquilo, simplesmente ali para falar das duas moções aprovadas aí nessa casa no dia de hoje, agradeço aos colegas deputados que votaram a favor, embora eu acredito que realmente a primeira delas ali que diz respeito ao dia 6 de setembro ali, a data que foi o dia que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro levou uma facada, e eu escolhi essa data justamente para nós defendermos esse direito da liberdade de ideologia, até porque eu acredito que se não fosse ele candidato à presidência da República naquele dia, ele não levaria a facada dele, se é ponto, se ele não estivesse defendendo todos os... a sua forma de pensar, que é realmente disso que se trata, ideologia, esse respeito à forma de pensar, ele não teria sido vitimado naquele dia, mesmo que seja por um louco, embora as pessoas ainda insistam nessa tecla, acredito, respeito, mas também acredito ao contrário. Creio eu que a figura de Adélio naquele dia fez às vezes de um mercenário, e eu acredito que cedo ou tarde a justiça vai conseguir comprovar isso. Em relação também à forma de escortês do tratamento dispensado, as testemunhas da CPI do Covid, fiquei esperando realmente da parte, manifestações das bancadas femininas em todo o Estado, que saíssem em proteção à mulher da forma de escortês, deselegante, mal educada e truculenta, que as médicas foram tratadas naquele dia. Também não houve. Tive a oportunidade de presidir aqui nessa casa a nossa CPI dos respiradores, e que sempre zelei pelo bom trato e bom encaminhamento de todos os questionamentos feitas nas oitivas, cada uma das testemunhas. E ali a gente não consegue enxergar isso. É um espetáculo grotesco, que nos entristece, nos envergonha, envergonha o Brasil inteiro. Eu acredito que envergonha, inclusive, a sigla que cada um daqueles senadores que são ali inquisitores pertencem. Isso é uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro mesmo. E, mais uma vez, deixar aqui, agradecer aos votos de cada um deles, para a gente fazer justiça. Fico muito feliz da instituição desse dia, em que nós defendemos a nossa liberdade. Quero dizer também que eu também já fui vítima de ataques ideológicos, tanto nas redes sociais, tanto por telefone, e já fui vítima, inclusive, nas ruas, deputado. Se armaram com paus de bandeira para cima de mim. E digo mais, veja como é importante você ter o porte de armas que eu tenho direito. Eu só não levei uma surra aquele dia ali, porque eu mostrei, levantei a camisa e mostrei a coroa e falei assim, se vier, vai deitar aqui mesmo, daqui não sai. Por isso que não apanhei aquele dia, porque senão teria apanhado. Simplesmente por estar com uma camisa, com o desenho do meu presidente nela. Então, está aí, fica reforçado, e vê como são covardes que não pagaram para ver. Então, fico muito feliz e agradecido a cada um dos deputados pelo voto. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão. Obrigado. 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 Obrigado.